Opa, opa pessoal, chegamos com o Teróis Esporte e no clima, churrasco, coximarão, é mesmo carro e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Rapaz, mas que é baita derrota lá no Rio Grande do Sul, não? Baita derrota? Sim. Baita derrota é um jorjão aí, cocesa. Rapaz, o cara depois do jorjão, ele virou galuxo. Rapaz, mas que é baita falha do Fábio, não? Não, não, o Fábio não, do Lucas Silva, que eu vou falar daqui a pouquinho. Rapaz, mas esse é o volante do Real Madrid? Viu? Não, é volante do Cruzeiro. Bah, guri, mas que grande é volante do Real Madrid, não? Viu? Ô, 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 jorjão, jorjão, depois do jorjão, ele virou galuxo. Rapaz. Ô, desencosta aqui. Pois não, pai, não. Galuxão. Não, o galuxão agora vai ficar aqui. Fica lá, ô, jorjão. Fica lá. Rapaz, mas esqueça da música. Não, não, pode tocar que gosta. É, tocinho, ó. E aí, coisa boa. É sempre assim, né? Um perde e os outros se... Se o quê, né? Se... Se deleitam. Se deleitam, né? Mas, o Vibrantinho, você tem motivos para reclamar? O Grêmio tem. Olha só essa bola lançada. A gente vai falar daqui a pouquinho da grande polêmica da Rolgá. Fora da área. Pênalti ou falta? Foi falta. Eu vi isso várias vezes, né? Até hoje, até agora eu tô com dúvidas. É. O Bandeirinha que segurou a onda do Cruzeiro, né? Segurou, não. Ele tava bem posicionado em forro. Mas eu acho que foi em cima da linha. Eu acho que foi em cima da linha. Não foi, não. Foi fora da linha. Bom, o árbitro foi convicto marcando o pênalti, aí o Bandeirinha ficou lá no lugar dele. É, porque a falta existiu, né? A falta existiu e foi fora da área. O jogador do Cruzeiro chega atrasado e tem a falta. Pois é. Daqui a pouquinho tem os melhores momentos e a repercussão dessa derrota cruzeirense. E no Atlético, a volta de um artilheiro anima, Rafael Lima, ou Gauchão? Anima muito. Gauchão. Aí o Fred retornando, então, aos campos, aos gramados da cidade do Galo, depois de se recuperar de uma lesão muscular na panturrilha direita, sofrida no dia 23 de julho. Tá aí na rodinha e depois ele vai participar da atividade com os reservas, Rafael. Valeu, pô. Tudo tudo leva a crer que Fred não voltou com tudo contra o Jorge Wilsterman, né? Não conseguiu fazer tudo que sabe. Não conseguia sair do chão para as divididas aéreas. Então, agora sim, teremos um Fred inteiro e completo contra o Fluminense. Tchê, você tem que ficar sempre com a Tchê. Barbaridade, então, contra o Fluminense tem Fred. Barbaridade de gols também tem o Fred na temporada, né, Leopoldo? Tá certo, então. Já a gente volta com mais informações no transporte. Fica aí com a nossa... Esse é o Gaúcho, eu, viu? Esse é o Gaúcho, eu, viu? Bala, Gaúcho. Bala, Gaúcho. O nome dele é Jorge, ó. Isso aqui no rolete, rapaz. Que mania ruim que ele tem, né, Gaúcho? De quê? Ele perdeu. Bá, guri, na hora do almoço, não. Mas ele estava animado antes, né? E as tramelas da bancada para cima da raposa? Bá, guri, na hora do almoço. 2 a 0 hoje, 2 a 0 com o Zinho. 2 a 0 com o Zinho. 2 a 0 com o Zinho. Perdemos, mas a disputa está em aberta ainda. 1 a 0 lá para eles, né? Com certeza a gente consegue reverter aqui. Mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Vá, guri, tu não entendeste. 3 a 0 no total. 1 a 2 aqui. Ah, falou o Gaúcho de Pelotas. Fique ligado, a gente volta já já com o América, show de gols internacionais, tudo sobre o Cruzeiro na Copa do Brasil e as notícias do Atlético rumo à recuperação do Brasileirão. Tudo isso e muito mais com a bancada. E voltamos com a nossa bancada democrática, ainda repercutindo a derrota do Cruzeiro. Agora, nas redes sociais do Atlético do Esporte, Almir Nonato. O Cruzeiro tem que aprender com o erro, mas continuar no erro é burrice. Ele está chamando o mano de teimoso. Daqui a pouco, no Compacto, você responde para o Almir. Está aqui o Ailander Israel. O Cruzeiro jogou ontem. Achei que aquilo fosse um treininho. E o Toddinho diz que já viu coisas mais ridículas na vida, mas não tanto quanto o Fael de Jorjão Gaúcho. Jorjão Gaúcho. Agora, tu pode trocar essa música também. Tem um gaúcho da fronteira, uma outra canção aí. Ô, gente, a cara é desse menino também. Não, mas é... Ver o Cruzeiro perder, traz felicidade, né, professor, né? Até até se tornar um gaúcho, te perguntas? Aí não, e eu não chegaria tanto. E aqui o Thalisson Araújo tweetando que a torcida Celeste precisa cobrar dos jogadores. Nos últimos 21 jogos foram quatro vitórias. Isso é uma vergonha e ninguém fala disso, diz aqui o Thalisson Araújo. Bom, falar eu falo. Eu estou sempre cobrando aqui. Agora, a torcida também tem que cobrar. Porque tem uma turma aí que acha que tem que sempre, sempre, incondicionalmente, ficar só apoiando. Cobrar demonstra que você também gosta do time. Porque nessas números, igual o Leopoldo acabou de mostrar, realmente é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu nunca vi um treinador tão blindado assim, igual o Mano Menezes. Porque, muito menos, outros treinadores já saíram do Cruzeiro. Agora, o que você falou aí é certo. Eu não culpo os jogadores não, Leopoldo. Sabe por quê? Você vê a diferença do Grêmio para o Cruzeiro. O Cruzeiro está mal treinado. Porque toda hora que o jogador do Grêmio pega a bola, a gente vai ver aí, tem outros pertos. O Grêmio ataca em bloco, como faz o Corinthians. O Cruzeiro é isolado. O cara pega a bola na ponta, não tem ninguém. Jogadas individuais. Além de serem jogadas individuais, quem está pegando a bola para fazer alguma coisa, não consegue fazer porque não tem competência. Não, mas não tem ninguém do lado. Então, o Mano Menezes tem muita culpa nisso. O time está separado, não é um time homogêneo. Olha que injustiça, Leopoldo Siqueira. Quem falou tudo isso aqui durante a semana, que Mano Menezes às vezes é muito blindado, que Mano Menezes não tem padrão de jogo, que perde muito nos últimos 20 jogos. Mas, Mano Menezes, você é um gaúcho. Então, o povo do Rio Grande do Sul está contigo, Mano Menezes. Fica, Mano Menezes. E na outra partida da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro, aconteceram conflitos condenáveis, desagradáveis. Isso não vai acabar nunca, se a gente não tiver tolerância zero com esses vândalos que se infiltram nas torcidas. Vamos aqui aos conflitos que aconteceram, para começar, quando os portões, o portão de entrada da torcida do Flamengo, no Engenhão, estava fechado e os torcedores com ingressos comprados não puderam entrar até mais ou menos uns 15 minutos do primeiro tempo. Diz que eles começaram a entrar mesmo com mais de 30 minutos do primeiro tempo. Aí, esse cidadão aqui, que se chama André, foi detido, deu um depoimento, estava fazendo gestos considerados racistas para a família do Vinícius Júnior. Aí, depois da partida 0x0, que você vai ver daqui a pouquinho alguns lances, o conflito se estabeleceu do lado de fora do estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Engenhão é complicado para sair dele, a torcida do Flamengo, a torcida do Botafogo passa perto da torcida visitante. É muito complicado a saída do Engenhão. A polícia, normalmente, coloca a gente para o lado de um terreno vazio, que tem do lado onde ficam os ônibus das caravanas, mas é muito perto, realmente, das duas torcedoras. Aí, você vai escutando aí, ó, estouros de bombas, de efeito moral, teve bala de borracha, três pimentas. Parece uma guerra, né, Leopoldo? Uma guerra, se viu, olha só que coisa horrorosa. E a gente vai ver aí algumas imagens de pessoas com crianças, né, famílias apavoradas por causa desse conflito, né? Olha bem, nesse momento aí, um grupo de torcedores do Botafogo entra em conflito com policiais militares do Rio de Janeiro. Aquela torcedora ali, ó, ela chega por trás do policial, ele vai reagir, ó. É, Leopoldo. Ela vai atirar lá no chão, olha só, olha só. Mas, é, claro que existem, às vezes, não falo que todo torcedor é santo não, mas às vezes existem exageros da polícia do Rio de Janeiro. Outro dia eu saí um pouco, saí da fila para buscar uma água do lado e quase que eu tomei uma lenhada também. Lá eles não têm muita paciência, não. É, o Rio de Janeiro nada serve de exemplo, né? Porque lá a violência está gritante. E a polícia é muito estressada, porque morre policial todo dia, é uma confusão danada. Tem a questão salarial também, né? Salário atrasado e outras coisas, então o que acontece? E tem lugar, até dentro de presídio, né, nos morros e tal, tem lugar que quem manda é o traficante. Aí a coisa realmente perde o controle. Agora, as diretorias de Flamengo e Botafogo ficam discutindo as questões de ingresso, de entrada, de tudo mais. Elas têm que botar a mão na consciência porque isso reflete na torcida, né? Teve uma informação que circulou ontem nas redes sociais de que a PM do Rio teria dito que o portão fechado foi uma decisão da diretoria do Botafogo. Se foi isso, já começou a estressar a torcida nessa decisão. Se foi isso. Isso é uma infantilidade que acontece muito também em Minas Gerais, entre as diretorias dos dois clubes, uma briguinha interna deles, e que aí sempre quem paga o passe é o torcedor. Léo, eu falei isso aqui no Atalosport. É verdade. Ou seja, ele vai ter passado muito aperto, hein, Fael? Rapaz, essa polícia do Rio de Janeiro, então, qualquer coisa é uma lenhada. Essa costela minha aqui já tem uma marca de cacetete da polícia do Rio de Janeiro, já. O que você fica fazendo? Caravana não, Léo. Ele é bobão. Ele é bobão. Você não vai falar que o Fael fez confusão. Ele chega lá pro pessoal da PM do Rio de Janeiro e fala assim, você sabe quem eu sou? Eu sou o Jorjão Gaúchão. Aí ele fica lá dançando, churrasco, chimarrão, o cara dessa lenda. Só pra explicar pro pessoal, por exemplo, no último jogo que eu fui lá no Rio de Janeiro, a gente tinha que sair em fila pra ir pra lá. E a gente tava sem água, não tinha como parar na estrada, que a polícia não ia deixar parar na estrada também. Eu parei em um vendedor ambulante do meu lado, fui pegar água e desce e lenhava na gente pra comprar um copo de água. Se você filmar, você dançando de frente pro pessoal da Polícia Militar do Rio de Janeiro no próximo jogo que tiveram, diga ao chão, eu sou o Jorjão, eu te observar. Só pra ver que golpesa. Agora que ele faz, hein? No verdade é muito legal. Enquanto isso, o Atlético vai curtir no alto astral depois da vitória, do retorno da vitória em casa. Até o corte de cabelo mudou. Tomara que isso também sirva para a fase do Atlético. Se não, todo mundo tá me observando. Tô feliz, né? O Mikaeli deu até uma ajustada aí pra enxergar melhor. Está mesmo na hora de olhar pra frente. Essa vitória foi de uma importância muito grande pra gente, tanto no fator emocional quanto no fator psicológico, né? Eu acho que nossa equipe tava com o psicológico um pouco abalado da sequência negativa que a gente teve, mas eu acho que essa vitória vai ser a virada da chave pro segundo turno melhor e nós vamos querer alcançar nosso objetivo que é chegar na Libertadores. E já se preparar para o jogo contra o Fluminense que vai ser um pouquinho mais à frente, na próxima segunda-feira. É claro que o Galo não queria dar tchau pra competições tão importantes, mas uma semaninha cheia pra treinar é joia. Igual ao cabelo do Marcos Rocha. Eu não posso falar muito, cara, porque eu fui brincar com ele e a primeira coisa que eu falo, pelo menos eu tenho. Aí já me matou já, né? Eu não posso nem mais falar nada. É sorte dele que ele possa ter essa opção de fazer essas besteiras no cabelo. Isso nem eu tenho, cara. Então eu não sou muito adequado a brincar com isso, não. A volta do sorriso na cidade do Galo, Fairo. Nada como uma vitória, principalmente sobre o Flamengo, né? Léo, eu falei outro dia com meus amigos que o Galo vivia uma guerra que desde 2012, do início de 2012, a gente não se via. E era na internet, a torcida contra o clube, o clube contra a imprensa, imprensa contra a torcida. Tava todo mundo duelando contra todo mundo. E aí agora era a hora de cessar essa guerra até dezembro, pra gente alcançar nosso objetivo. E em dezembro a gente cobra de jogador, de dirigente, cobra de todo mundo. Mas agora que eu quero a torcida focada em levar o Galo pra essa Libertadores de 2018, que eu não consigo ficar sem Libertadores mais não, né? Cinco Libertadores seguidos, eu não me vejo encarando o Asa de Arapiraca na primeira rodada da Copa do Brasil. Não tem jeito. É um sentimento legítimo. Eu queria essa bandeira da Paz só até dezembro. Legal. Tá bom. Olha, o Toledo tem algo em comum com o Marcos Rocha, além dos cavalos, manga larga, né? A cara feia. O que é? O cabelo. Feio pra danar os dois. Não é o meu corte, não? É, eu... Não, o meu cabelo acho que é mais bonito do que o meu, né? Não, é difícil achar qual que é o pior. Agora, ele ficou melhor assim. Ele ficou melhor assim, porque, como diz o outro, grama ruim tem que andar baixa. Então, é melhor assim. Tá bacana, tá bacana. Ele falou com o Fábio Sanz, pelo menos ele tem cabelo pra mexer, né? Pode falar com o Vibrentinho também. O Vibrentinho tá penteando o cabelo de trás pra frente, já tá naquela fase do Zacarim. Então, vamos achar lá no nosso vídeo repórter em Porto Alegre. Lauro Lopes foi lá pra registrar tudo o que aconteceu na Arena Grêmio. Emílio Mineiro, casado com Carmela, gaúcha, gerro do seu aírco, pai e filha gremistas. Emílio, cruzeirense fanático. Uma discussão que rende em casa, viu? Pelo menos quando o assunto é a semifinal da Copa do Brasil. O sogro também é gremista, concordou com esse casamento, como é que foi? Rapaz, tudo tem um momento de ser feliz, é a oportunidade dele, está sendo agora. Mas vai dar cruzeiro, né? Ah, só porque ele ganhou. Vai dar cruzeirão, é? Agora vamos tirar na semifinal. Garanta que começar amanhã ele não vai. Vai pro sofá, vai pro sofá. Já o seu Rogério é catarinense, de Tubarão, nunca morou em Minas, mas se apaixonou pelo cruzeiro na década de 1970 e ainda passou o DNA azul pro filho. Eu nasci em 87, três anos depois eu já sabia o que eu tava fazendo. Enfim, de 90 em diante, foi só alegria torcer pro cruzeiro, foi fácil demais. Mas lá em Tubarão nós temos uns 20 cruzeirenses no máximo. E eu acho que eu fui o primeiro a torcer pelo cruzeiro lá. E entre os gaúchos e catarinenses, uma multidão de mineiros, a maioria vinda de BH. Todos na expectativa do jogão. E a animação da torcida celeste tinha motivo. Dos números da Copa do Brasil até aqui, 10 jogos. Com 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Hoje um empate que tá bom demais. Mas o cruzeiro tá jogando melhor fora de casa que dentro de casa. Então hoje é 1x0 pro cruzeiro. E o cruzeiro que tá aí buscando o seu pentacampeonato, né? Então tem tradição e com certeza nós vamos em busca aí do título. Mas quando a bola rolou, o Grêmio fez valer o mando de campo e saiu na frente rumo à final da competição. O gol da vitória, simples por 1x0, veio quase no fim do primeiro tempo. Lucas Barrios aproveitou o rebote do goleiro Fábio e mandou pra rede. Tivemos, em certo momento, uma aposta de bola. Não conseguimos reverter isso em chances claras, né? Onde poderíamos explorar e oferecer perigo. Mas que a gente tenha consciência de que no próximo jogo a gente possa melhorar em um ritmo maior pra que a gente possa classificar. Totalmente impossível. Foi assim que o técnico Mano Menezes classificou o dever do cruzeiro de reverter o placar quarta-feira que vem no Mineirão. Mesmo admitindo que, aqui em Porto Alegre, o time não fez um bom jogo. Nós não vamos atrás de um milagre na quarta-feira que vem. Nós vamos atrás de um jogo de futebol que já o fizemos. E fizemos, inclusive, contra o Grêmio. Em termos de qualidade e desempenho de jogo. Nós vamos fazer na quarta-feira, pode ter certeza. E o torcedor pode ir confiante que nós vamos lutar até o fim. Tá aí a convocação do Mano Menezes. E aqui, Vibrantinho, atuitado do Dão Martins. Vibrantinho, o Dão Martins concorda com você que a torcida tem que cobrar, sim. Mas ele diz, Dão Martins, que você tem que ser mais coerente. Porque você idolatrou o Mano Menezes, segundo o Dão Martins, quando salvou o Cruzeiro. O que mudou, pergunta o nosso telespectador. O que mudou? O futebol é muito dinâmico, meu amigo. Eu idolatrei quando ele salvou o Cruzeiro, mas as coisas já passaram. As palmas de quando ele ajudou o Cruzeiro, ele já recebeu. E eu não fico vivendo só de passado, não. Eu vivo é de presente. E o presente com o Mano Menezes não está bom. A situação não é boa. O Cruzeiro, até hoje, no meio de agosto, não conseguiu ter um padrão de jogo. Essa é a verdade. Você vê os mesmos erros, as mesmas situações, as mesmas deficiências que o Mano, até hoje, não conseguiu reverter. Se ele não inventar nada para quarta-feira, que às vezes ele inventa alguma coisa, né? Depois que ele colocou o Henrique na zaga, eu posso esperar tudo do Mano Menezes. Se ele não inventar nada, quem sabe? Agora, precisa dos caras realmente querem fazer diferença, né? Querem, às vezes, sair um pouquinho do esquema tático do Mano e tentar saber julgar o que sabe. Porque se for todo mundo seguir a cartilha do Mano, taticamente, vai ser esses resultados aí. Valeu, bancada. Olha só, eu quero lembrar aos nossos amigos que, com a volta às aulas, o trânsito fica daquele jeito, né? Os motoristas mais tensos que torcedor em dia de clássico, o que aumenta o risco de acidentes. Por isso, não dá para dirigir sem uma boa proteção veicular e de confiança. E proteção veicular de confiança é com a APM Brasil. Sabe por quê? São mais de 35 mil associados e mais de 10 anos de mercado. É a maior associação de Minas. A APM oferece proteção para acidentes, furto, roubo, alagamento, incêndio e ainda reboque 24 horas com cobertura nacional. E olha só que promoção show de bola, hein? 50% de desconto e brinde para os 50 primeiros que ligarem agora e contratarem a proteção. Ligue então, 33331625. Ganhe 50% de desconto na taxa de adesão e leve um brinde especial. Ligue agora, 33331625. Se der o culpado, minha senhora, insista porque é muito bom, hein? 33331625. São 50% de desconto e brinde especial para os 50 primeiros que ligarem agora para a APM e contratarem a proteção veicular mais confiável do mercado. Anotou aí, meu amigo? 33331625. Entre para o time da APM. APM Brasil é proteção veicular de confiança. E agora a final da Supercopa da Espanha. O segundo jogo, o Real Madrid deu outra sapecada no Barcelona. A Asensio fez 1x0, o Benzema vai fazer o segundo. Esse cara é bom de bola demais, viu? O cara novinho. Que gol foi esse, hein? Que golaço. E o Barça está numa crise técnica danada, né? Agora eu achei a moleza da zaga do Barcelona. Eu lembro até do Toledo, quando eu vejo essas zagueiradas sonsa. Olha aí a... Eu nunca fui zagueir, rapaz. Por que? Não, mas você reclama, você fala dessas zagueiradas sonsa. Olha lá. Tomou a frente o Benzema. Sem Casimiro, sem Cristiano Ronaldo, quer dizer, ainda tem muito para fortalecer ainda o Real Madrid. Vai ter que gastar muito. Eu acho que hoje, as grandes equipes do mundo, Real Madrid, Corinthians e América. A gente poderia colocar. Aqui é o Cristiano Ronaldo, que estava suspenso, né? Entrada em campo, lá no Santiago Bernabeu, em Madrid. E está ali o Marcelo, o brasileiro, com o Sérgio Ramos, levantando então a Supercopa da Espanha para o Real Madrid. É, o Barcelona vai gastar muito agora também, viu? Eu tomei um remédio hoje para a pressão, porque olha só, na semana passada o Fael estava chorando para não cair. Agora já está falando em Libertadores. O Toledo vai e fala que o América está junto com o Real Madrid. Real Madrid e Corinthians. E Corinthians, né? É muito, é muito nessa saúde. Eu ia colocar o Chelsea também, mas eu não estou gostando do futebol do Chelsea. Na hora que ele melhorar um pouquinho, eu posso colocar ele nessa lista. E olha aqui então, o Coelho vai melhorar ainda mais, porque tem Ceará na área. Uma vez que as portas se abriram aqui, eu chego muito motivado, como sempre estive na minha carreira, em todos os clubes que passei. Então, acho que em primeiro lugar, a motivação e a vontade de vencer faz com que você rompa alguns obstáculos, algumas barreiras. Estava aguardando uma nova oportunidade, quando apareceu a possibilidade de vir para o América dentro de um projeto que o América tem de subir e ter essa ascensão para a primeira divisão novamente. Um lugar onde o América, pela sua estrutura e sua história, deveria estar e não sair de lá. Então, esse desafio realmente me motivou bastante. E aqui estou para contribuir, afim que nós possamos ascender a primeira divisão o quanto antes. A equipe é um grupo, de uma maneira geral, é um grupo bem qualificado. Já temos percebido isso no dia a dia, nos treinamentos. Então, estou me sentindo em casa. Eu estou há menos de uma semana aqui. Já me sinto aqui como se já estivesse há muito tempo. Então, estou bem à vontade e motivado para ajudar o América. E no Alterados Esportes de ontem, o Jair Bala aprovou a contratação do Ceará. Você também aprova, Toledinho? Ô, Léo, aprova. É um ótimo jogador, apesar de ter passado um pouquinho dos 30, né, Léo? Um pouquinho, sete anos só. Pouquinho, é, sete. Está perto ali. Agora eu torço para o Ceará, porque realmente a lateral direita nossa, o Cristian estava quebrando o galho, o Alberto machuca muito. Então, tem que ter um cara ali especialista. E aí, o Zé Ricardo, pelo amor de Deus, entra, o Zé Ricardo do meio, pode, no Juninho, não. Juninho entra depois. Combinado? Aí vai dar certo. Ô, Leopoldo, parabéns ao Ceará. É um grande profissional, né? Sou fã do futebol dele. Se você perguntar, saudades, sim, porque eu gosto muito do futebol dele. E, Ceará, você está com o uniforme completo, que é a camisa do América e a calça de pijama embaixo aí. Entendeu? Porque o torcedor do América vai para o estádio de pijama. Porque se qualquer coisa, se o negócio estiver ruim, ele dá dormidinha lá. Não é isso, não. E é até bom você falar isso. Pela primeira vez, uma brincadeira sua me ajuda. Uma brincadeira boba sua me ajuda. Por quê? Tem que gozar mesmo, sabe por quê? O que está lá no campo não é o de pijama, não. Esses três mil que estão indo são os guerreiros que acreditam no time. Agora, eu tenho 100 mil americanos aí de pijama que não estão indo ao campo, não estão indo ao estádio. É esse que tem que ir. É por isso que o jogador vai lá de pijama se apresentar. Porque há doces que não estão indo lá prestigiar o time. Você está de conjuntivite? 100 mil pijamas existem. 100 mil americanos não existem, não. Só são os Estados Unidos. Estados Unidos é mais. É pesquisa, não, meu Deus? Não existe em Boston, Dallas. Isso é pijama, não é? Isso é uma bermuda floral, não é não? Não, isso é pijama mesmo. Isso é bermuda de quem está com muito dinheiro, sai com a roupa. Isso é bermuda de quem está tranquilo na liderança e não precisa ficar preocupado. O cara está até de óculos escuros dentro do estúdio. Eu estou de óculos para ficar mais bonito, mais americano, mais caro. E continua sacudindo a rede aqui, daqui a pouco tem os melhores momentos do Cruzeiro, hein? A rede sacode agora, é na Champions League. O Nápoles está perto de garantir sua vaga na Liga dos Campeões. Venceu o Nice em Nápoles, com gols do belga Mertens e do brasileiro Jorginho. Camisa do Nápoles é todo ano a mesma coisa, mas esse Nápoles bate demais na trava no italiano. Estou torcendo por um título dele, mas está difícil. É, mas aí é legal essa fase da Champions, porque todo mundo vai se enfrentando. Joga times de países pequenos da Europa, aí vai filtrando, filtrando, até chegar na fase contrária. Foi fora da água, isso aí foi uma capoeira. Isso é uma agressão, né? Pode prender o cara. Aí as equipes voltam a se enfrentar na próxima terça, na França, e os napolitanos vão para o jogo decisivo tendo a vantagem, né? E o Vibrantim chegou aqui perguntando, quem que é esse Nice aqui que o Nápoles ganhou? Eu falei, Nice, você é ilícita, rapaz. A mesma que ele é, a mesma que ele é, eu falei do óculos dele, e ele é assim, ele não ganhou. Está tudo no Bonait, porque agora a gente vai ver o que aconteceu no Engenhão, dentro de campo, entre os jogadores. É o que a gente já viu, aquela briga ridícula. Foi o 0x0, né? Com mais de 26 mil pagantes, a torcida do Botafogo, que foi o mandante, era a maioria. E o time joga agora por um empate com gols, ou sem gols, né? Sem gols dá pênalti. Empate com gols. Está aí o Rueda, que fez a estreia, né? Com direito à expulsão do Muralha e do Carly, né? Que estão fora do segundo jogo da semifinal, Léo. É, uma expulsão estranha do Anderson Daronco. Mesmo que esse Botafogo não chegue na final, não conquiste o título, ele já fez muito pelo time que teve. O grupo é muito fraco, né? É. O grupo é muito fraco, assim, se você for analisar individualmente, mas junto eles estão fortes. Agora foi um jogo bem, bem morro. E a vantagem do Botafogo é esse gatito aí, né? Se for para pênalti, ele está pegando. Não, não só nos pênaltis, durante o jogo fez boas defesas também. Aí, a cobrança do Diego na travessão. Um golzinho do Botafogo no Maracanã, aí dá 1x1, dá Botafogo, 2x2. Então, tem até uma certa vantagem se fizer gol. E quem vai ficar no gol do Flamengo é o Thiago, né? Foi depois dessa expulsão aí, ó. O Muralha entrou errado ali, com o pé, com a perna alta e tudo. O Mereciu, o Amarelo. E na verdade, ele... O jogador finge de bobo, Leopoldo. Agora, esse Muralha está doido para irritar o Flamenguista, tem um tempo já, viu? A torcida do Flamengo odeia ele. Está doido? Não, já está irritando. Já está irritando, não deve ficar lá, não. Agora, muito pouco para Flamengo e Botafogo. Um jogo com técnica tão baixa. Verdade. Olha lá, ó. A torcida tem que sumir mesmo, porque além disso, fora do estádio tem violência. E aí, galera, já, já tem os melhores momentos de Grêmio e Cruzeiro, hein? E atenção você, empresário, que quer serviços de qualidade. A Lave Minas oferece serviços de lavanderia industrial para você, que quer o melhor para a sua empresa e seus funcionários. A Lave Minas oferece para todo o mercado higienização e locação de uniformes profissionais, lavagens de EPIs a seco, locação de toalhas industriais e tapetes. E tem mais, as entregas e coletas são realizadas com frota própria, o que garante agilidade no processo. Então, você já sabe, precisou de serviços de qualidade, higienização e locação de uniformes profissionais, lavagem a seco e seus EPIs? Tudo isso em um só lugar, meu amigo. Lave Minas Lavanderia Industrial, uma empresa do grupo Brasil Minas Uniformes e Brasil Minas EPIs. Ligue agora. O código é 3732010802. Ou então acesse laviminas.com.br. E fique por dentro de um universo de produtos e serviços disponíveis para você e para a sua empresa. Arena do Grêmio, com 41.711 pagantes, mais 45 mil torcedores que viram um Cruzeiro jogar de que jeito? Jogou mal, né, Léo? Mais uma vez, jogou mal. São jogadas dispersas, você não vê um conjunto, né? Você não vê uma jogada ensaiada. Corre muito, às vezes luta muito. Mas não tem, sabe, a qualidade para finalizar. Aqui o que precisa, que é fazer gols. Agora, eu achei, Brantinho, a divisão do time em campo muito estranha. Porque estava o Robinho... Ah, essa foi uma grande defesa do Fábio. O Robinho parado na ponta direita. É, é dois volantes. Mano queimando ele, né, na ponta direita, né? Dois volantes, dois volantes só. E Rafael Sobbs e Thiago, lá mais na frente, quer dizer, é um time totalmente... E você falou aí, o Sobbs, o Sobbs, infelizmente, se não me engano, são 12 partidas, 12, que o Sobbs não marca um gol. E o Mano insiste ainda em manter o Sobbs. Olha a jogada aí, olha o lance do gol aí. Pensa o Ávila, né, permite negociar. Olha aí, isso aí foi culpa de quem? Lucas Silva, que não marcou. Mas ali a zaga, a zaga também. A zaga estava aberta, estava aberta. Três aqui, olhando a bola. Não, né, você vai me desculpar, mas ali o Lucas Silva falha que ele deveria estar naquele cara que chutou. Ele foi lento para voltar, apesar de ter jogado bem o outro Lucas Silva. Deixa eu te falar, o Luan lança a bola lá de trás e volta para pegar a bola lá na frente. Meu amor de Deus, gente. O Cruzeiro, no segundo tempo, ele teve um pouco mais de posse de bola, né? Teve alguma coisa aí? Nada, não foi nada, não. Foi nada, não. Agora o Gleison está aqui toitando que sentiu saudade antes do Ávila. Ué, mas não é só ele, não. A gente entende o seguinte, que o Cruzeiro não foi pênalti. Você sabe que não foi. Você sabe que não foi. Nem com esse... É um lance difícil demais. O Bandeirinha, eu acho que ele acertou. Porque a falta foi um pouquinho antes da linha. Foi na porta, mas não foi. E o Grêmio não jogou tudo o que estava ontem. Se desse, né? O Grêmio não estava inspirado ontem. Se tivesse marcado esse pênalti aí, realmente 2x0, uma situação muito complicada. Essa falta foi marcada pelo Ezequiel, feita pelo Ezequiel, que entrou um gado do Lucas Roleiro, que preocupa, né, Bandeirinha? Preocupa. Com a lesão. Preocupa. Eu acho que preocupa. E esse menino aí entrou muito bem, ó. É, grande chance aí no final do jogo, mas temos que destacar a grande chance do goleiro Fábio. O Raniel fez ontem aquilo que o Sobres não vem fazendo há muito tempo, né? O Raniel entrou com gás mesmo, querendo, com vontade, brigando muito. Ó, eu até prometi ontem, pra mim mesmo, depois desse jogo, que eu não ia cornetar algumas coisas, não. Eu vou esperar até quarta-feira que vem, porque eu acredito ainda que essa situação possa sim ser revertida. É difícil, é. Mas pode ser revertido, sim. Kenzo Costa tá toitando aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus, o Cruzeiro jogar desse jeito na próxima quarta-feira já era. Não, o Cruzeiro vai ter que julgar o futebol na semana que vem como nunca julgou desde o início do ano. Essa é a verdade. E o preocupante pra vocês, ô Vibratinho, é que o time não criou, né? O time não perdeu nenhum gol. O time corre muito, o time, sabe, vai. Mas assim, você vê que não tem qualidade. Essa qualidade, essa falta de qualidade é treinamento, gente. Isso é treinamento. Eu não quero que o Mano Menezes saia, não, porque não tem ninguém pra colocar, não. Mas eu já vou falar semana que vem, se acontecer uma desgraça aí nessa Copa do Brasil, o Cruzeiro ser eliminado, eu vou falar. Pra quem assumiu o Cruzeiro no ano que vem, tem que repensar a permanência do Mano. Porque não dá, não. O Mano não sai, sabe por quê? Cruzeiro não teve dinheiro pra pagar o Ábila, pra resolver a questão do Ábila. Vai ter dinheiro pra pagar a multa recisória de Mano Menezes? Não vai. Entendeu? Agora, Guri, deixa eu destacar a grande assistência do Fábio, digno de camisa 10, e falar com o Raniel, que entrou aí. Raniel, ele disse que você entrou com muito gás. Às vezes eu como muito churrasco e me dá gás também. Então, tome um chimarrão, que vai tirar todo esse gás que está aí. O Zé Adão está preocupado aqui, a escalação de Helber, Alisson, Raniel no ataque, mas são uns caras... O problema é o seguinte, o Helber pegou a bola ontem, ele pega a bola e ele olha pra baixo. É um erro que ele já tem já há muito tempo, que ninguém conseguiu corrigir. Ele olha pra baixo, ele não olha pros colegas, pros companheiros, pra ver pra quem que ele vai lançar, pra quem que ele vai dominar. Você vê, são os mesmos erros, por isso que eu falo. Até hoje, a gente tem erros aí do ano passado. Mano Menezes, fala aí, vamos ver se ele fala dos erros que aconteceram ou não. Teve bastante dificuldade pra jogar quando teve a bola no pé. E numa dessas dificuldades pra jogar com a bola no pé, nós entregamos a bola a 45 já do primeiro tempo. Tomamos um contra-ataque e o Grêmio aproveitou essa condição pra abrir o placar. Mas foi um jogo com pouca chance, o Cruzeiro marcou bem, melhorou um pouco no segundo tempo. Quando fizemos algumas observações no intervalo que não estávamos fazendo bem, aproximamos mais um pouco a equipe, o nosso meio campo trabalhou um pouco melhor a bola. E acredito que com um ambiente mais favorável, com todos juntos e o Cruzeiro jogando melhor, porque precisa, e tem capacidade pra fazer melhor, podemos brigar pela classificação na final. A gente até tentou agredir, acho que a gente precisava finalizar mais, a gente finalizou muito pouco, a gente tinha que arriscar um pouco mais, até o empate pra gente aqui era muito bom com gols. Não conseguimos, mas o 1x0 também não é ruim. O Grêmio tem uma pequena vantagem, como eu falei, no Mineirão a gente tem, com apoio da nossa torcida, o Mineirão lotado, a gente tem grandes chances de reverter. Viu, Vivertinho? Tem, tem claro que tem, tá em aberto ainda, com certeza. Deixa eu aproveitar aqui e agradecer essa camisa que eu recebi aqui, os cruzerenses, os roqueiros cruzerenses, um abraço pro Rodrigo, Marco Aurélio, pessoal da Metalzeiros, do Comando Metal, um abraço a todos vocês aí, valeu pela camisa, muito obrigado, tamo junto aí. Vai ver pequena, né? Pequena, mas só com dois grandes títulos, dois grandes títulos que vocês não têm. José Francesco, vocês não têm? O outro também não tem, não, só tem umzinho só. José Francesco, o Comando está aqui, e a falha do Fábio, vocês não vão falar nada não, a culpa é sempre dos outros, por que essa proteção? Não, não tem nada de proteção. o Fábio está defendendo. Nessa aqui, não. A falha horrorosa foi do Fábio. Goleiro nenhum, pega uma bola aqui na direita, e rebate pro meio. Ele rebateu mal, sem fundamento nenhum. O Fábio tem os defeitos dele, as falhas dele, mas nesse gol não. Essa aí é toda dele, pelo amor de Deus, Brantinho. Pra mim não, pelo amor de Deus, você não deu futebol não. Agora, poderiam ter... Olha lá, olha a venida que está ali. Eles tomam essa bola pra fora. Agora o seguinte, falha total do Fábio, coisa de goleiro, de pré-mirim, não pode fazer. Agora, os beques e os volantes poderiam ter corrigido. Deixa eu colocar o óculos aqui pra ficar melhor. Os beques e os volantes poderiam ter corrigido. Agora a falha toda do Fábio. É um goleiro que não decide em mata-mata. Ele pode ter as falhas, que tem em muitas, mas pra mim ali, a falha começa na marcação dos jogadores. Fábio é um goleiro que não decide em mata-mata, nunca decidiu em mata-mata, como São Vítor do Horto, que passou pelo Grêmio. E o que o Renato Gaúcho espera dessa decisão pras finais da Copa do Brasil, hein? No final, apesar que é uma cifinal, mas é uma final pra ele, sobre a final, qualquer tipo de vantagem é uma grande vantagem. Então, o Grêmio ganhou de 1 a 0. Volto a repetir, se o jogo tivesse terminado 0 a 0, todo mundo estaria, ah, não tomamos gol, se fizermos o gol, a gente tem uma grande vantagem. Só que a gente já fez o gol aqui. Então, é uma vantagem sim. A gente continua respeitando a equipe do Cruzeiro, que é uma grande equipe, sem dúvida alguma, bem treinada. Mas, aqui não foram vocês. O Grêmio está preparado pra jogar em qualquer lugar, contra qualquer adversário. Lá o Cruzeiro, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que sair pro jogo. Ele saindo pro jogo vai deixar uns espaços. Então, aqui eu falei. Do jeito que o Grêmio gosta de jogar também. O Grêmio sempre tem no ideal. Mas, bem aberto. Apesar de o Azeite estar em aberto tanto pro lado do Grêmio quanto pro lado do Cruzeiro. Pois bem, hoje tem o desembarque do Cruzeiro. Amanhã, mais repercussões desta derrota. Enquanto isso, Fábio Santos, exclusivo pra você, curte o bom momento. Ô, Fábio, como é que é respirar depois daquele peso todo que estava em vocês e realmente convencer o torcedor, né? É verdade. Na verdade, a gente tem tentado reconquistar a confiança do torcedor, né? Porque realmente foram foram eliminações aí que realmente traumáticas, não só pra eles, como pra gente também. A gente sentiu bastante essas classificações, mas tem muito campeonato pela frente no Campeonato Brasileiro, a equipe tem que se levantar e foi importante essa vitória contra o Flamengo pra dar uma confiança pra sequência do campeonato. Na hora que a fase não tá legal, surge um monte de especulações, enfim. Em algum momento houve desunião no grupo vocês se uniam ainda mais com o que era dito, ah, tá tendo briga, não tá tendo. Não, isso é uma questão, né, que deixou a gente mais chateado ainda quando você perde a classificação dessa porque o grupo é tão bom assim que você fala, pô, o que faltou pra não ter dado certo, né? Então essas são as perguntas que a gente faz e não encontra resposta, mas em momento algum a gente tá desunido ou brigado, muito pelo contrário, a gente conversa e procura se acertar porque tem muita coisa pela frente, como eu disse, e precisa se levantar o mais rápido possível. Você tá gostando do trabalho do Mikal? Eu sei que essa pergunta você não vai falar não porque não tá, mas você acha adequado? Você acha que é o ideal pro Galo? Cara, é muito pouco tempo de trabalho, né? Agora que ele vai conseguir mostrar o trabalho dele dentro de campo, até porque tinha sido mais conversas, né, e poucas coisas assim pela falta de tempo e a sequência de jogos que nós tínhamos, mas é um cara muito fácil de lidar, é um cara que dá abertura pra conversar com todos os jogadores, trata todos os jogadores da melhor maneira, então é bacana, a gente tá super otimista com o trabalho dele, tomara que possa vir a dar certo. Como é que é esse céu e inferno de futebol, Fábio? Agora, por exemplo, Robinho, de craque, de ídolo, agora é o mais criticado atualmente, né? E depois, se isso muda, a torcida também já passa a amar de novo. Como é que lida com esse céu e inferno? É difícil, a gente já tá bastante tempo nisso, né? Mas mesmo assim, você acostumar com tudo isso não é fácil, realmente você tem que ter uma cabeça muito boa e tentar manter o equilíbrio, não se empolgar quando as coisas estão boas também, porque você não é tão bom assim e quando as coisas estão ruins você também não é tão ruim assim. Então você tem que manter esse equilíbrio porque o futebol exige isso. Até porque, pra fechar, em casa também vem cobrança, né? Você falou em entrevistas algumas aí que filho começa a cobrar e também não quer ouvir falar mal do pai. Isso é complicado também, né? É, e minha filha já tá grande, minha filha tá com nove anos então já entende bastante das coisas, né? Então ela cobra direto em casa. Ah, pai, ninguém tá falando não sei o que na escolinha. Eu falei, filha, acontece. Daí vai lá pra lá e faz um gol também. Eu falei, nossa, papai não é tão bom assim, papai não é tão ruim assim. Ela já tá acostumada Ah, caramba. É legal. É a pressão grande, né? É a pressão grande. Se eu tirar aqui o gaúcho, o Fábio Santos é um caso interessante porque tem cerca de 4.500 minutos jogados, não é poupado em jogo nenhum. Então, Fábio Santos, parabéns aí por ter voltado a apresentar uma boa atuação também. É isso aí. Agora, falando em boa atuação, você vai ficar na hora do almoço muito bem informado com o Stein. Vai, Guri. Esse programa é muito bom. Vindo pra você. Alterosa.